Olá, voltamos com mais um vídeo da série de vibrato, tão esperado por vocês. Hoje vamos ensinar para vocês o vibrato de pulso, um dos mais bonitos na minha opinião. Vou tentar passar vários exercícios para ajudá-los desde o zero até o resultado final e fazer alguns pontos importantes. Antes de continuar, gostaria de dizer que estamos lançando um curso de vibrato passo a passo muito legal, impedível. O primeiro exercício será o vibrato de pulso no corpo do violino. Então a gente vai colocar os dedos no corpo e não nas cordas, apenas no corpo. Para você entender bem o movimento, você pode colocar o indicador aqui na frente da sua mão e mexer apenas o pulso, apenas a mão e o braço não. Vamos lá, então a gente vai colocar a palma da mão no corpo, colocar os quatro dedos aqui e vamos dedo por dedo movimentar então o pulso, dessa forma. mexendo apenas o pulso. Continuando agora, a gente vai colocar os dedos na corda do violino. Então a gente vai colocar os dedos aqui sobre a corda lá, encostando novamente a palma no violino e fazendo o mesmo movimento, que é apenas o pulso. É um exercício muito interessante, porque você vai começar a memorizar o movimento, tá bom? Então, dessa forma. Primeiro a gente vai começar com o metrônomo 60. Vamos lá, então. Vamos começar com a semínima. Para frente, para trás. Para frente, para trás. Agora, vamos para as colcheias. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. Frente, trás. E por último, a semicolcheia. Por enquanto, nem importa a distância que você está usando, se é muito larga ou curta, pode exagerar bastante esse movimento. Agora, o outro exercício será o seguinte. Você vai começar com bastante movimento e diminuindo aos poucos. Em qualquer velocidade que você quiser. Pode ser rápido, até diminuindo e parando, certo? Rápido, vai diminuindo e parando. Agora, nós vamos utilizar o arco. Esse último exercício a gente vai utilizar da mesma forma. Ele bem largo, bem grande e depois vai diminuindo. Vai parecer um fantasma ou uma ambulância, tá bom? Vai ficar bem divertido. Não esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber novos vídeos do canal. Eu queria saber se vocês já sabem fazer vibrato. Como aprenderam, deixem aqui nos comentários. A última etapa, nós vamos utilizar uma bolinha mesmo. Já funciona. Essa bolinha vai servir para ter mais controle e estabilidade na sua mão. Vamos lá? E também, a bolinha vai ajudar você a conseguir fazer vibrato lá na primeira posição, onde é mais difícil. Quando você tem esse apoio do violino, é mais fácil. Quando eu estou aqui, eu tenho menos apoio. Então, a gente vai colocar a bolinha encostando no violino. Dessa forma. Agora, você pode usar lá embaixo. Usando o mesmo exercício anterior. Então, bem largo e vai diminuindo. Bem largo e vai diminuindo. Não deixando a bolinha cair. E também, pode utilizar o arco da mesma forma. Tá bom? Alguns pontos importantes para que você melhore seu vibrato. O primeiro. Não prender a lateral do indicador. Senão, você não vai ouvir seu vibrato. Vai ficar muito estreito. E também, não apertar o polegar da mão esquerda. Tá? Para não tensionar a sua mão. Isso tem a ver com a velocidade. E a velocidade vem com o tempo. Então, você começa lentamente. E aos poucos, você vai aumentando a velocidade. E também, seja paciente. Então, se você quiser conhecer melhor o nosso curso de vibrato. Acabamos de lançar agora um material muito legal, muito incrível. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Tá bom, pessoal? Para as primeiras pessoas se encontrarem. Vamos analisar um vídeo do aluno. Executando o vibrato que você já sabe. E nós vamos tentar melhorar. Então, é isso, pessoal. Esperamos vocês lá no nosso curso. Tá bom? Curta nosso vídeo, compartilhe, dê sugestões, deixe dúvidas também. E também, compartilhe com pessoas que tenham esse interesse de começar o vibrato. Até a próxima aula. Eu? Deus, que difícil. Para quem esconder a mão, para quem? Vamos analisar. Vamos lá! Uh!